Quero ser moldado por ti Quero ser moldado por ti Para te servir Viver para ti é o meu prazer Tu és a razão de eu estar aqui Em adoração Viver para ti é o meu prazer Tu és a razão de eu estar aqui Em adoração Quero chegar perto de ti Me lançar aos teus pés Quero me humilhar e me entregar Em adoração Quero chegar perto de ti Me lançar aos teus pés Quero me humilhar e me entregar Em adoração Quero ser moldado por ti 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 Para te servir Viver para ti é o meu prazer Tu és a razão de eu estar aqui Em adoração Viver para ti é o meu prazer Tu és a razão de eu estar aqui Tu és a razão de eu estar aqui Quero me humilhar e me entregar Em adoração Pastor Leandro Quero chegar perto de ti Me lançar aos teus pés Quero me humilhar e me entregar Em adoração Música 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 Música